Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou compartilhar qual é o meu mope favorito. Eu testei vários mopes, mas eu tenho um preferido. Eu testei esse mope flat aqui, ele é bem simples, não tem nada demais, tem um custo-benefício bem acessível, porém ele não chega a fazer uma limpeza muito profunda. Eu recomendo ele para quem quer fazer uma limpeza bem superficial, só tirar mesmo ali uma sujeirinha, um pozinho, nada mais. Mas como eu queria o mope para fazer a limpeza mais pesada, eu optei pelo mope giratório, que é esse aqui. Que é esse aqui, que tem essa microfibra. Esse aqui eu super recomendo ele, ele tem um ótimo custo-benefício, ele é muito bom, ele limpa, facilita muito a limpeza da casa. E qual que é a desvantagem desse mope que eu acho? Essa microfibra dele absorve muito a sujeira, então para utilizá-lo você precisa varrer muito bem o chão, aspirar, porque senão você vai demorar para poder fazer a limpeza na microfibra. Isso era um ponto negativo para mim, eu queria algo mais rápido, mais prático. Foi aí que eu optei em testar o mope spray, que é esse aqui. Todos eles têm vídeo aqui no canal. Esse aqui, ele atendeu bem o que eu queria, que era limpar, fazer uma limpeza onde eu não precisasse de varrer antes. Mas, o ponto negativo dele é o peso. Como eu lesionei a minha mão direita, eu não posso fazer muito esforço que ela comece a doer novamente. Então, quando eu usei ele pela primeira vez, ela já ficou dolorida, porque a própria estrutura dele já é mais pesada. Fora que, se colocar água aqui, ele fica muito mais pesado. Então, para me usar, eu coloquei pouquinha água, mas ainda assim, minha mão ficou doendo. Então, eu fui em busca de um outro mope que pudesse atender esses requisitos, que fosse leve e que pudesse limpar sem eu precisar varrer antes. Foi onde eu encontrei o mope lava e seca. Ele é bem leve em comparação a esse aqui. A microfibra dele é ótima, pega tudo pelo chão. Tem a resenha completa aqui no canal, vai estar abaixo do vídeo, todas as resenhas de todos os mopes que eu testei. Esse aqui atendeu todos os meus requisitos. Ele é leve e não precisa varrer o chão antes de limpar. E, claro, ele limpa muito bem também. Mas, ele possui dois pontos negativos. O primeiro é em relação ao cabo, à altura do cabo. Que, para mim, não sou muito alto, tenho 1,62m. Mas, eu tenho muita dificuldade com esses cabos de 1,28m, se eu não me engano, à altura deles. Então, para resolver essa questão, eu fui atrás do cabo extensor, que tem para esse mope aqui, o mope giratório. Mas, eu não achei. Foi, então, que eu pensei. Eu vou tentar usar o cabo extensor desse mope nesse aqui. E, a princípio, parecia que ia dar certo. Só que não. Não deu certo. Mas, eu pedi para o meu esposo pensar em alguma forma de resolver essa questão. E, aí, ele teve uma ideia e nós adaptamos e conseguimos colocar o cabo extensor nele. Então, eu resolvi o problema da altura. Então, ficou perfeito. Ótimo para mim. Agora, uma outra desvantagem, que, na verdade, não chega a ser uma desvantagem. É em relação ao excesso de água que fica quando a gente passa pela primeira vez. É preciso fazer vários movimentos para retirar todo o excesso da microfibra. Para que o chão fique mais seco. Porque ele fica bem úmido. Então, para algumas pessoas, isso pode ser um problema. Mas, para mim, eu não vejo. Porque eu já achei formas de resolver. Como limpar mais de um cômodo por vez. Em vez de limpar só um, aí eu limpo três. Porque, assim, eu consigo que o chão não fique tão úmido. Ou, também, usar uma outra microfibra. Mas, aí, eu acredito que dê mais trabalho, né? Então, nem considero muito essa opção. Mas, tem como resolver. Então, não vejo isso como pontos negativos. Mas, para mim, o que mais me deixou desconfortável é a altura do mope. Então, fica até um apelo aí para as fabricantes. Hashtag, aumenta a altura dos mopes. Para resolver essa questão, você pode usar o cabo extensor como eu fiz. Na resenha do mope, tem explicando direitinho como é que foi a adaptação que nós fizemos. E uma outra questão que me incomodou muito foi esse cabo ser desse jeito. Quando eu limpei pela primeira vez, sem o cabo extensor, e pôr na mão aqui, a minha mão ficou totalmente dolorida. Eu posso ser um pouco, sim, sensível. Mas, é porque eu busco conforto, porque eu acredito que dá, sim, para limpar a casa sem tanto sofrimento. Então, se você for uma pessoa alta, ou tiver uma altura como a minha, 1,62m, pode ser que você fique com a coluna doendo e a sua mão doendo, porque você vai apoiar aqui. Já com o cabo extensor, não tive mais esse problema. Eu resolvi a questão da altura, minha coluna ficou ok e minha mão não ficou doendo. Eu vou mostrar agora imagens aí, como ficou melhor, mais alto com o cabo extensor. Ah, outro ponto, que esse sim pode ser uma desvantagem, é em relação ao valor. Esse mope lava e seca é o mais caro de todos os mopes que eu testei aqui. Então, isso pode ser, sim, um ponto negativo dele. Mas, para mim, ele foi o eleito, o meu preferido e o que eu mais utilizo aqui na limpeza de casa. Porque eu faço a limpeza sem sujar as mãos, com leveza, facilidade, rapidez e eficiência. Eu vou deixar o link da resenha de cada mope que eu testei aqui, como também o link de onde comprar cada mope na descrição. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para a sua escolha, que você consiga escolher de acordo com a sua necessidade, o seu bolso. Isso é o que importa. Obrigada por assistir, um grande beijo e tchau, tchau!